Enfermeiro da Noite é um filme lançamento da Netflix, ele tem essa temática de suspense e é um filme que me surpreendeu. Eu vou contar pra vocês aqui sobre esse filme, ele pode ter spoiler, porque eu sempre tento não fazer com spoiler, mas em algum momento eu acabo pecando e contando alguns detalhes, mas eu vou tentar não fazer spoiler, só eu não estou prometendo. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, e aqui atrás vocês vão ver, eu vou estar desenhando o Minion em uma versão diferente, dentro ali dos personagens de Halloween, sei que já passou o Halloween, mas tem vídeo de Halloween pra sair, vamos estender o Halloween ali pro mês de novembro e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e bora começar que eu quero falar logo desse filme pra vocês. Eu comecei a assistir esse filme de forma totalmente aleatória, ele lançou na Netflix, eu já comecei a assistir, e o primeiro contato que eu tive com relação a esse filme é que se trata de um filme onde temos uma enfermeira, que é muito amiga de um outro enfermeiro, eles fazem um plantão noturno e ali eles começam a desenvolver uma amizade. Depois que eles desenvolvem essa amizade, ela descobre que ele está passando por um divórcio, está lutando pela guarda das filhas, ela também é uma mãe solteira e ali ela acaba trazendo ele pra vida dela, trazendo ele pra vida dela e ele passa a conhecer as filhas dela e até então uma amizade muito legal. Entretanto, as coisas começam a ficar muito esquisita após a perda de alguns pacientes de forma misteriosa e aí ela acaba sendo procurada por investigadores que acabam falando pra ela que tem suspeita com relação a esse amigo dela. Então, ela passa a observar melhor a conduta desse amigo e ela começa a perceber que talvez ele seja responsável pelo que está acontecendo, essas mortes súbitas que tem com os pacientes. E ela passa a tentar investigar e ajudar esses investigadores a provar o fato de que ele está envolvido nisso. Nesse meio tempo que ela acaba tendo certeza que ele tem alguma coisa, alguma relação com relação a tudo isso que está acontecendo, ela tenta ali criar uma distância entre ele e as filhas dela e é guniante porque a gente tem ali uma sensação muito grande de que em todo momento ele vai machucar ou ela ou as meninas, só que ela tem uma frieza absurda e ela não trata mal ele em nenhum momento. É muito importante enfatizar isso porque eu acho que foi uma parte muito importante com relação ao filme. Depois disso, ele acaba perdendo o emprego no hospital e mesmo assim ela chama ele pra conversar com o escuta na tentativa de fazer com que ele confesse, ele não confessa, ele tem uma atitude ali agressiva com ela, depois ele se retira do lugar, mas não confessa, mas aí sai o mandato de prisão que poderia manter ele ali até 48 horas preso e ela decide enfrentar esse medo, né, porque ela tem a todo momento o receio do que ele pode fazer com ela e ela vai até onde ele está preso. Quando ela chega lá nesse local, né, ela é totalmente carinhosa, gentil com ele, o que é estranho, confesso que todo momento eu ficava, gente, mas o que ela tá caçando? Mas tipo, por que ela tá indo? Mas por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá dando a cara dela tapa? Deixa os investigadores, mas ela vai e ela se mostra totalmente sensível com relação a ele e aí ele acaba confessando ali na frente dela, né, pra ela e aí tem um policial ali junto e ele acaba confessando o que ele estava fazendo, ela chega até a questioná-lo por que ele fazia o que ele fez, né, mas ele acaba falando pra ela que foi porque ninguém parou ele. Depois disso, com o fim do filme, eu acabei descobrindo que na verdade é uma história baseada em fatos reais, na verdade, no final do filme, eles dão dados, né, falando sobre ele e sobre a enfermeira, aí dá aquele choque de pensar que tipo, ela foi muito solidária, porque ela era uma enfermeira, ela tinha a vida dela, ela não tinha obrigação nenhuma de ajudar com a investigação e ela se preocupa em ajudar e convencer ele a assumir o que ele fez pra que ele seja detido, pensando nos outros pacientes. Os dados finais, né, que aparecem pra gente nesse filme é que na verdade ele foi condenado, se eu não me engano, por quase 30 mortes de pacientes, mas tem suspeita que seja mais de 200 ou 400, se eu não me engano, e também todos os hospitais que ele passou, ele levantou suspeita, tipo, ninguém foi a fundo, mas tinha ali rumores e suspeita com relação à conduta dele, relacionado ao fim dos pacientes. Ela vive hoje em dia muito bem, tipo, uma vida tranquila, ela deixou de ser enfermeira, se eu não me engano, agora ela é uma instrutora de meditação, ela tem até um site próprio, ela vive na cidade com as filhas e netas, né, então as filhas cresceram e tiveram filhos, e ela vive muito bem. Ele foi condenado a, se eu não me engano, quatro prisões perpétua, uma atrás da outra, ou seja, ele nunca vai sair de lá, e é sinistro, é muito bizarro, é totalmente aleatório. No filme isso fica muito claro, a maneira aleatória com que ele simplesmente jogava, ou sobrevivia ou não sobrevivia, não tinha um porquê, sabe, não tinha uma questão pessoal que tornava tudo muito mais cruel, né, porque não que tenha justificativa fazer mal a alguém, mas ali era totalmente gratuito o que ele fazia. E aí é isso, eu achei sensacional, acabei assistindo um filme sobre um relato real de um psicopata sem me dar conta disso, mas é um filme que vale muito a pena. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade, se você quiser dominar o aplicativo de Bispaint, ter vários bônus, tem o link aqui na descrição pra mais informações, e até o próximo!